Apresento pra vocês Amantes, a melhor nave do início do jogo, totalmente de graça, numa quest que deve estar parada aí no seu inventário e você não sabe. E de brinde, mano, você ainda vai ganhar essa armadura que também é muito boa, tá? O capacete não, o capacete é meu porque eu sou um dançarino alienígena. Mas é... como é que eu coloco o capacete mesmo? É esse aqui, ó. Aqui, com esse capacete, tá? É uma armadura completa, inclusive com jetpack, mas o negócio mesmo é Amantes, que é uma nave muito legal, tá? Eu vou mostrar ela aqui pra vocês, mas eu já quero começar falando, mano, que é um erro fazer esse vídeo, tá? Porque eu soltei hoje de manhã o meu vídeo montando a minha primeira nave. Foi muito legal, foi uma baita experiência. Eu fiquei muito feliz e, mano, o vídeo tá indo mó bem, tá? Tô ganhando um monte de inscrito naquele vídeo, tá uma loucura. Foi o meu melhor vídeo de Starfield até agora. E aí eu vou matar o meu vídeo da manhã porque eu vou ensinar vocês a ganhar essa nave aqui. Mas, né, não dá pra ficar sem ela, ela é muito boa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas eu já tô com ela aqui, né? Eu já tive que jogar essa missão duas vezes. Eu já explico o porquê, mas vamos lá. Começar como você inicia essa missão pra ganhar a Amantes. Ah, a Amantes é muito legal. Deixa eu mostrar dentro dela, porque, né, você vê que eu já entrei aqui direto, aqui tem a cabine e tal. A gente chegou e o Buddy começou a latir, eu tive que cortar. Bom, vamos lá. Então, como eu ia mostrar, tem a cabine. A cabine dela por si só é muito estileira. Eu já vou decolar com ela pra vocês verem como... Bom, a primeira pessoa é melhor pra ver quando é assim, né? Mas ela tem, por exemplo, acento extra aqui e acento extra aqui. O legal do acento extra também é que você pode descansar neles pro tempo passar e tal. Tem caminha. Mas o legal mesmo é aqui, ó. Você consegue subir essa escadinha, tá? Olha que maneiro. Ó, a nave bem feita, né? A minha nave ficou boa, mas, né, foi aprendendo. E aqui você tem algumas coisas, tipo caixote de armazenamento pra você levar na sua nave. Além do estoque já dela, você tem o capacetezinho aqui, ó. Você tem estojos de arma. Você tem um suporte de mochila. Tem até uma mochila aqui no caso, né? Mas, enfim, você pode colocar a sua, ó. Suporte de capacete e tal. Tem todas essas paradas. E tem também, mano, estante de armas. Olha que maneiro, velho. Então, tipo aqui, ó. O porta-mochila. Pô, se quiser guardar essa mochila, você vai aqui e posiciona a sua mochila aí, tá ligado, ó? Aí a mochilinha fica exposta, mano. Muito maneiro, né? Tem as estantes de armas também. Então, se você também quiser expor sua arma, você clica transferir, abre seu inventário e coloca aí a sua arma, que ela vai ficar exposta na parede, né? Muito maneiro, né, mano? Eu achei que isso foi um negócio bem legal que tem aí no game. Mas, enfim. Então, mas vamos ensinar como que você pega a missão. Como eu falei, talvez essa missão já esteja parada no seu inventário e você não sabe a missão pra pegar essa nave irada aqui, tá? Então, já volto. Bora. Bom, essa é a Cidade de Neon. Eu cheguei nela ontem. E pra você ver se você tá com essa missão, é muito fácil. Você vai tentar duas coisas. Primeiro de tudo, você vai apertar o botão L e ver se ela já não está aqui. O nome da missão é Mantis, tá? Essa é a missão Mantis, que você talvez já tenha ela instalada. Se ela não aparecer pra você, dá uma olhadinha no seu inventário. Se você tem aqui na parte de anotações a missão... Entreposto Secreto. É essa missãozinha aqui, ó. Você vai clicar em Entreposto Secreto e ele vai te falar sobre essa missão ser em Denebola 1B, né? Eu tenho o Entreposto de Mestre que estamos tentando invadir. Oportunidade de milhões. Essa é a missão. Como que pega esse treco? É randômico, tá? Você vai jogando na campanha principal, vai matando inimigos e eles vão dropar essa bagaça, tá? A hora que ele aparecer... É muito importante que você sempre pegue, inclusive, todas essas notas, tá? Todas as anotações aqui abrem muitos caminhos pra muitas coisas e, mano, nem precisa... Você não precisa ler. Você precisa, às vezes, só abrir, tá ligado? E aí ele vai, tipo, liberar a quest. Então, se você, por acaso... Se você tem o hábito de abrir essas notas, você provavelmente já tem essa missão. Aí eu acho que com 5, 6 horas de jogo já dá pra pegar isso aí, porque eu lembro de ter pego isso aí muito cedo. Se você não tem esse hábito, vai lá nas notas, vê se, por acaso, você não guardou ela e se você liberou essa missão, tá? E aí você vai, obviamente, né? Abrir aí o seu menu de missões, então você vai abrir a sua missão aí chamada Mantis e você vai clicar aí o botão R para definir a rota. Ela vai estar, por exemplo, aqui em Denébula, né? Eu não tenho combustível suficiente pra chegar até lá. Caso você não tenha combustível suficiente pra chegar até lá, você faz o progresso, né? Ele vai te mostrar a rota e aí você vai ter que primeiro vir pra cá, né? E ele vai te mandar primeiro pra esse lugar e depois você vai fazer... Eu acho que ele ainda não deu fast travel, né? Ele é aquele só... Ou já foi? Não, já foi, beleza. E aí a gente vai depois ir para... Cadê a Denébula? Não, eu não fui, né? Era porrinha a Denébula? Enfim, eu sempre me perco. Eu ainda tô aprendendo a lidar com isso aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá, definir. Ah, não, tá certo. Aqui já vai aparecer Denébula. Você vai mandar a dobra. Agora ele tem que fazer a dobra porque eu nunca fui pra Denébula nesse save, né? Minha nave tem esse bug do barulho aqui. Eu tenho que tirar um escudinho e colocar um aqui, beleza. E aí ele vai fazer o fast travel e vai chegar em Denébula. Ó, é o seguinte. Essa missão dá pra fazer cedo. Eu estou jogando o jogo no difícil. Eu tô nível 12 e eu sofri, tá? É uma missão complicada de se fazer. Mas vale a pena, né? Eu vou ignorar no momento porque a gente tá pensando na nossa quest, na verdade. E aí ele já vai te mostrar aqui a região da missão, né? Cadê? Tá aqui, ó. De novo, a gente vai aqui em Mentes. A gente vai clicar mostrar no mapa. E o entreposto secreto está aqui, certo? E é nele que você vai definir o local de pouso e vai pousar, tá? De novo, essa missão, ela é difícil, tá? Independente das dificuldades que você estiver jogando, mas dá pra fazer de boa, tá? Eu vou dar as dicas principais e tem um puzzle ali dentro, que se você estiver nível baixo, em teoria, você vai ter que resolver esse puzzle. Eu vou dar a resposta desse puzzle aqui. Então eu vou dar a dica número 1. Faz a missão, tá? Vai lá, explora, tenta. Se por acaso você não conseguir resolver o puzzle, volta aqui nesse vídeo, tá? Você pagou caro nesse jogo. Talvez. Ou talvez você esteja jogando pelo Game Pass já. Não sei quando você tá vendo esse vídeo. Mas, ó. Dali, ó. Já dá pra ver uns siderais ali, tá vendo? Então, qual que é a pegada? Tô de parabéns, hein? Errei todos os tiros. Você vai ter que brigar. E aí tem os que vão bater seu nível, ó. Tem 14, nível 8 e tal. Mas eu quero mostrar que vai ter, logo aqui de cara, já vai ter, por exemplo, um sideral nível 30. Os nível 30 são muito difíceis de vencer, tá? Você vai ter que descer o cacete nos siderais nível 30. Não tô achando. Mas eu acho que é aqui na... Porque, mano, eu vou te falar. Aqui, ó. Aqui já vai ter um sideral nível 30. Aqui na direita, ó. Tá vendo, ó? E os siderais nível 30, eles são difíceis, tá? E qual que é o negócio? Você vai... Eles vão ter um loot muito bom. Então mate todos os siderais no nível 30, né? Deixa eu trocar essa câmera aqui também. Tá um horror, né? Deixa eu puxar minha 12 aqui. Deixa eu apelar. Calma aí, que eu me perdi na arma. Tá? E aí todos os siderais nível 30, ó. No caso, esse aqui, bem esse. Não teve muito. Tem uns negocinhos. Tem uma equinox modificada e tal. Não é incrível. Mas eles vão ter bons equipamentos, tá? E aí vai ser uma dungeon que eu levei mais ou menos meia hora. Então vou fazer um resumão, mais ou menos, de como foi esse processo. Olha, a quest é uma lore divertidinha. Amantes é tipo uma herança que a mãe tá deixando pro filho. Eles tiveram uma briga terrível. Acontece que no meio desse caminho todo, que é uma missão bem básica, mano. Você vai entrar na dungeon. Ela tem combates difíceis. São muitos inimigos. Mas são batalhas legais. Com um loot muito bom. E com bastante cofre pra abrir no caminho também. Então tenta pegar todos, tá? E conforme você for avançando, você vai matando eles e vai seguindo. Você vai encontrar um brother. Ele me lembrou muito aquela quest do Skyrim. Que aquele maluco engana a gente. Ele tá preso na teia de aranha e tal. Me lembrou bastante essa quest. Mas o que acontece? Eu cheguei e aí da primeira vez que eu fiz, eu já morri logo de cara. Porque tem um desafio que é um desafio de puzzle. Como eu farei, dependendo do nível do seu personagem, você consegue liberar um computador que tem no fundo. E esse computador no fundo vai derrubar as turrets. Outra maneira que você tem de fazer este desafio é você colocar o seu companion pra te seguir. Consumir alguma coisa que te dá boost de velocidade e de vida. E passar ruchado. Porque as turrets, né? Tem umas turretas no caminho aí que não vão te acertar. Ou você tem que quebrar o desafio. Se você prestar atenção na lore, não vai ser difícil você quebrar. Porque além de ter os nomes no chão, ele tem uma frase que manda na missão. E você vai perceber que tem corpos nos lugares onde tem as letras erradas. Então é muito difícil você errar. Pelo menos a base, o jogo já vai te dar. Tipo assim, ele vai ter as letras, ele vai te dar as pistas e vai ter gente morta nos cantos errados da pista. A ideia é que você vai escrever uma palavra por um puzzle que tá no chão. Como eu falei, essa missão me lembrou o personagem do Skyrim. Porque esse cara aí, ele é meio safado. E mano, eu morri tantas vezes que comecei a perder a linha. Então eu só comecei a entrar e matar ele pra tentar fazer logo. Porque uma das vezes a minha companion bugou e pisou no negócio. E as turrets atiraram em mim. Mano, deu várias vezes esse bagulho errado. Então a dica é, mano, mata esse cara, não muda nada na sua vida. Se você quiser fazer os diálogos, beleza. Mas num geral pode matar ele que ele... Ele tem uma historinha, mas dane-se. Uma das vezes que eu fiz a historinha dele, eu morri. Então eu tava certinho com ele. Aí eu morri e tive que voltar e download lá atrás. Nossa, eu voltei umas várias vezes nessa quest. Foi trabalhosinha de fazer. Porque eu sou burro, tá? Mas enfim, pode matar esse cara. E a palavra no chão é Tyranes, tá? Tyranes com T na primeira letra. Y-R-A-N-N, tá? É duplo N e S. E aí logo depois que você apertar o botão, as turrets vão te desativar e você vai poder voltar e buscar a sua companion. Outra coisa. Ainda tem mais duas turrets no caminho. E essas são as lutas que podem ser as mais difíceis dependendo do seu equipamento, tá? Eu acho que você já vai tancar. Mas você vai ter que enfrentar uns robôs. Eles são mais chatinhos. Eu matei eles apelando com a minha arma explosiva, que é muito forte. Tem alguns, estão poucos. Mas o mais difícil mesmo são as duas etapas de turret, tá? Então você vai estar andando no corredor, vai ter uma turreta e ela vai atirar em você. Então recua, vai com calma, destrói as turrets e mata esses robôs que você vai chegar aí no local que tem amantes. Ela fica bonitona, exposta logo ali na frente. É bem legal de ver. E pra parte de trás dela, o jogo vai marcar, tá? Ele vai colocar os dois objetivos. Então assim, pega a armadura da amante e libere amantes. Mas, caso você ainda tenha dúvidas, você vai pra trás. Explore essa região. Tem alguns baús com arma, tem alguns itens muito bons também. Mas o mais importante é a armadura da amantes, que é essa armadura irada muito boa que vocês viram aí. E é o seguinte. A minha, eu não sei se foi um bug no meu jogo, tá? Mas a minha armadura da amantes, ela puxou os efeitos da armadura que eu estava equipado. Ela melhorou os status, mas ela puxou os efeitos. Eu não sei se é um padrão. Eu não sei se a sua armadura vai ser diferente da minha armadura, tá? Mas a minha, como eu falei, puxou os status dos equipamentos que eu estava equipando, tá? E pra liberar a nave, você vai chegar na frente do painel dela. Você vai apertar o botão. Ela vai ser lançada lá pra cima numa plataforma. Você dá a volta, sobe no elevador e sai do planeta nela. Automaticamente, a sua nave vai ser lançada pra sua reserva de naves, né? Que caso você queira recuperar elas, é muito fácil. É só você ir pra alguma das bases que você pode modificar a sua frota e tal. E selecionar ela. Mas, honestamente, essa nave é muito boa. Então, pelo menos no início do game, não se preocupe com isso. E aí, é só curtir, mano. É só curtir. Nave nova, armadura nova. Como eu falei, eu não sei se a armadura vai puxar os status da sua armadura. Ou se ela vai ter novas, ou se ela vai ter iguais as minhas. Mas elas se adaptam muito bem a mim, porque eu tenho esse efeito de ficar invisível. Que super ajuda na minha build furtiva. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve. Pô, tem que ter amor. Porque eu, literalmente, o meu vídeo de manhã estava indo muito bem. Na hora que eu postar esse vídeo, esse vídeo vai matar o vídeo da manhã. E eu estava ganhando muitos inscritos lá. Então, eu conto com você, tá? Se inscreve aí, deixa o seu like. Muito obrigado pelo carinho. Nos vemos no mapa. Um comentário também. Eu gosto de seus comentários. Vocês estão sendo muito fofos. Eu amo vocês fofos. Parem de brigar. Me deem amor, que eu mereço. É nóis. Esse vídeo deu trabalho mais do que eu esperava. Ah, deu trabalho por quê? Porque eu tive que jogar essa missão duas vezes. A primeira vez que eu fui jogar, eu só estava jogando em off. Só para passar tempo. E aí, quando eu cheguei e liberei a nave, eu fiz... Mano, eu não posso não postar isso. Aí, eu tive que dar load e fazer essa missão de novo. É, mano. Pô, eu tinha esquecido de comentar isso aí. Então, assim, deu muito trabalho. Então, eu mereço seu like. Eu sou burro. Mas, enfim. Espero que tenham gostado. Vocês estão as crianças gritando? Credo.